Tiago Cardoso é o primeiro a entrar na Ilha do Retiro. E olha só a recepção da torcida do esporte. O motivo? As grandes partidas realizadas pelo goleiro nas três conquistas do Campeonato Pernambucano do Santa Cruz. Na última delas, Marcão saiu do sério. No estadual 2014, a torcida tricolor espera a mesma regularidade. O boneco vai ficar tudo doido, tudo doido, tudo atorzoado. Já do esporte... Provavelmente ele não vai fazer efeito ano passado e nos outros anos não. Hoje eu quero que ele leve bem muito gol pra gente, pra gente sair feliz daqui hoje. O camisa 1 tricolor foi várias vezes decisivo contra o esporte. O que ele não esperava desta vez era encontrar um camisa 11 bastante inspirado. Felipe Azevedo. Logo aos cinco minutos, golaço. Sem chance para Tiago Cardoso. Acho que fui feliz pelo chute, um bate pronto, uma bola difícil que você pega. A gente tá brincando no vestiário que é 8 a 80 aquela bola. Ou você acerta o gol ou você manda na que bancada. E eu consegui pegar bem a bola. O atacante está a fim de jogo. Briga na primeira bola, mas o gol é de Patrick. O camisa 11 está abusado. Para continuar a pegada, Azevedo bate papo com os companheiros. E depois de um passe genial de Neto Baiano, a conclusão do cara do jogo é melhor ainda. Eu fui feliz no toque por cima do Thiago. O Thiago me abafou, mas eu toquei a medida certa pra bola poder subir e cair dentro do gol. Um gol também acho que com um pouco de dificuldade, né? Mas graças a Deus que essa bola entrou devagar, mas entrou. Final do primeiro tempo para a alegria de Alisson, Patrick e Luan. Alisson, Patrick e Luan. Um abraço pra eles então, né? Obrigado pela força. No segundo tempo, é só correr e segurar um pouco a bola. Ao deixar o gramado, nem precisa falar. Escuta aí. E curtir o apito final. Um cara que merece. Eu torço muito por ele. Porque é um jogador que se doa o tempo todo. Um cara disciplinado. E foi contemplado com os dois gols pela batalha dele. Com certeza, né, cara? Porque o futebol a gente vive momentos bons e momentos às vezes ruins. E hoje é um momento bom que eu estou vivendo. Por esses dois gols, da forma que foi. É uma vitória que a gente estava precisando aí pra gente ganhar confiança pra essa reta final. Então, mais do que nunca, trazer meu filho, que é uma das inspirações, assim, pra gente poder correr.